Uma cidade que a primeira coisa que a pessoa pensa é Nossa, como é que você aguenta tanto calor? Mas será que Palmas se resume somente no calor? Nesse vídeo, além da gente falar alguns dados interessantes sobre Palmas, a gente vai falar também alguns pontos positivos e negativos da cidade na visão de quem mora lá. Afinal de contas, será que Palmas está ou não entre as melhores cidades para se viver no Brasil? E aí, humano? Seja muito bem-vindo. Somos a família Pet na Estrada. Estamos sempre em busca de uma vida com mais qualidade e mais liberdade. É isso aí. Continuando a nossa série de vídeos sobre as melhores cidades do Brasil, no episódio de hoje nós vamos falar sobre Palmas. Como é morar em Palmas? Será que ele está entre as melhores cidades do Brasil? E antes da gente começar esse vídeo sobre Palmas, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu joinha, ativa e o sininho na notificação porque todo sábado, às 3 horas da tarde, tem vídeo novo para você. É isso aí. Vamos lá? Bora lá? Então vamos começar com a primeira parte do vídeo que a gente vai falar alguns dados da cidade de Palmas. Na segunda parte nós vamos falar de alguns pontos turísticos, na terceira parte nós vamos falar dos pontos positivos da cidade, na quarta parte nós vamos falar dos pontos negativos e na quinta e última parte nós vamos falar de algumas gírias lá da cidade e da região de Palmas. Então vamos lá. Dados da cidade. E para quem não sabe, Palmas é a capital do Tocantins, que é o estado mais novo do nosso país. O estado do Tocantins existe desde 1988. Olha só, você já era nascido, hein amor? Em 1988 o estado do Tocantins se separou do estado de Goiás. Era um estadão só e virou Goiás e Tocantins. E antes de Palmas ser a capital do Tocantins, a primeira capital do estado foi Miracema do Tocantins. E olha só, eu conheço essa cidade, é uma cidade muito lindinha. Inclusive meus avós moram do lado de Miracema, chama Miranorte. Se você conhece Miranorte, coloca aqui embaixo, hein? Eu ainda não conheço. Tem que conhecer. E olha que legal, assim como Brasília, a capital do nosso país, Palmas também foi uma cidade planejada. A cidade, se você observar bem, ela tem ruas bem largas, ela tem quadras retangulares e muitas, muitas rotatórias. E a cidade, como vocês perceberam, é uma cidade bem nova, né? Tem praticamente a minha idade. Então é uma mocinha, uma menininha. Então ainda não possui milhões de habitantes. Palmas possui cerca de 306 mil palmenses. Então é uma cidade ainda crescendo. E você sabe o que influenciou o nome da cidade? Por que se chama Palmas? É porque lá, quando foi inaugurada a cidade, teve um aniversário e aí as pessoas começaram a bater palmas. Um dos fatores que influenciou esse nome, além desse que a Ana inventou aí do aniversário, é porque lá na região tem uma quantidade muito grande de palmeiras. Olha só. Isso. E um fato interessante também, que o nome Tocantins se dá por questão do Rio Tocantins, que corta o estado de Norte a Sul. Com relação à economia da cidade, o setor de serviços é o que mais movimenta a cidade economicamente e até porque lá na região não tem uma quantidade muito grande de indústrias. E a matéria-prima mais utilizada pelos artesãos tocantinenses é o capim dourado, o babassu, o buriti, a cerâmica, enfim, tem vários outros. Bom, e agora vamos falar então dos pontos turísticos de Palmas. O primeiro ponto turístico, que é imperdível, é a Praça dos Girassóis. É a maior praça da América Latina e a segunda maior praça pública do mundo. Uau. E o segundo ponto turístico que você não deve deixar de visitar é o Memorial Coluna Prestes. Ele foi projetado por Oscar Nermayer em homenagem a Luiz Carlos Prestes. Lá é um memorial bem simples, possui um pequeno acervo de coisas daquela época. Outro ponto turístico imperdível é o Parque Sesamar. Ele é o maior parque da cidade e abriga uma reserva ecológica com várias atrações. E Palmas pode não ter mar, mas só que Palmas tem praias. É isso mesmo, gente. E a principal praia da cidade é a Praia da Graciosa, que possui uma orla fantástica pra você poder passear, fazer esportes, nadar também. Então vale muito a pena conhecer essa praia. E além da Praia da Graciosa, você também pode conhecer a Praia do Prata, a Praia do Caju, a Praia do Arnos, enfim. Tem várias opções aí pra você conhecer. E já que a gente tá falando de praia, a gente não pode deixar de citar a Ilha do Canela. É uma ilha artificial muito charmosa lá da cidade, que é cercada ali por redes que protegem os banhistas e os turistas de ataques das piranhas, que são habitantes bem frequentes ali daquelas águas. E outro ponto turístico que fica bem próximo de Palmas é uma cidadezinha que se chama Taquaruçu. Bom, se eu tiver errada, vocês palmenses podem me corrigir, mas Taquaruçu é considerada como se fosse um campus do Jordão pra vocês. Não sei, mas vê se eu tô certa, porque lá faz um friozinho gostoso por ser montanhas, matos, enfim. Me corrija aí pra ver se eu tô certa. E ó, Taquaruçu, além desse clima gostoso, tem também muitas cachoeiras. Se não me engano, são em cerca de 82 cachoeiras. Então, tem muitas opções aí pra você poder curtir. E pra terminar essa parte de pontos turísticos, a gente quer citar aqui também a Feira 304 Sul, que é uma feira que tem várias comidas típicas regionais, você não pode deixar de lá pra provar. E agora chegou a hora da gente falar bem da cidade, né? Melhor ainda, porque a gente já tá falando super bem de Palmas, né? E eu tô adorando falar de Palmas. Agora nós iremos falar sobre os pontos positivos da cidade. Palmas possui um ótimo IDH, que significa Índice de Desenvolvimento Humano, e é referência em saúde, possuindo a menor taxa de obesidade e hipertensão. Olha só que coisa maravilhosa. Além disso, é uma cidade também que respira a natureza. Ela é considerada pela Associação Nacional de... Nossa, não tem nada ali. Sociedade Brasileira. Além disso, Palmas é uma cidade que respira a natureza. Ela é considerada pela Sociedade Brasileira de Arborização, uma das cidades mais arborizadas do país. E junto com a natureza, temos um lindo pôr do sol, que encanta os moradores e também os turistas que visitam a cidade. E olha só, muita gente considera que Palmas é uma cidade que valoriza bastante a arte e as ações esportivas também. E outro ponto positivo da cidade é a culinária. A culinária tem uma forte influência dos indígenas, dos portugueses, dos paulistas e dos mineiros. E os principais pratos de Palmas parecem um pouquinho com os de coiais, né amor? Porque é arroz com piqui, a pamonha, a paçoca de carne... A Marinês tá concordando, hein gente? Só falar de comida que a Marinês fica doida aqui. Já tá querendo um pedaço de pamonha. A paçoca de carne seca, buchada, rabada, Maria Isabel, o beiju, que é a famosa tapioca. Enfim, tem várias coisas... Ah, e tava esquecendo gente, variedade de peixes. Lá, ó, os peixes são maravilhosos. Então, vale muito a pena quando você for pra Palmas comer a comida de lá. E olha, de acordo com os últimos anuários brasileiros de segurança pública, a segurança pública do estado de Tocantins como um todo tem melhorado nos últimos anos. E aí, gostaram dos pontos positivos? Mas calma aí, que a gente ainda vai falar dos pontos negativos e de algumas gírias da cidade. Mas antes da gente ir pra esses dois últimos tópicos, se você ainda não nos segue, lá no nosso Instagram, corre lá e nos siga lá, porque também o nosso conteúdo de lá tá incrível. Isso aí. Então vamos lá, pontos negativos. O primeiro ponto negativo que a gente vai citar aqui é que muitos relatam que o calor de lá não é pra qualquer um. Ela é considerada a capital mais quente do Brasil. É, gente, lá ar-condicionado não é luxo, é necessidade. E o outro ponto negativo é que tanto na região central como nos bairros mais distantes da cidade possuem uma acessibilidade não muito desejável. A falta de conectividade das calçadas, isso incomoda um pouco os moradores e é até perigoso pra cadeirantes. Além disso, Palmas é considerado como uma cidade que não funciona muito pra você resolver as coisas a pé. As coisas são um pouco distantes umas das outras. É lógico que isso pode variar de acordo com o local que você mora, que você trabalha, que você estuda. Mas, via de regra, as coisas são um pouquinho distantes. E finalizando os pontos negativos, o que nós percebemos das pessoas que moram em Palmas é que algumas relataram que o custo de vida da cidade é um pouco elevado. E agora vamos pra parte legal do vídeo. Vamos falar das gírias de Palmas, as gírias do Tocantins. Você sabe algumas, Alô? Eu sei, eu sei várias. Eu só tô curioso. Bom, Palmenci não fala mulher. Palmenci fala Cia ou Ciazinha. Ô Cia, pega aquele negócio ali pra mim, Ciazinha. Esse já ouviu, já. E olha essa aqui. Palmenci, quando quer enfatizar algo, uma ação, ele diz Arrocha o Buriti. Por exemplo, eu posso colocar pimenta no seu peixe, senhora? Arrocha o Buriti, Cia. Gente, mas olha que delícia falar Arrocha o Buriti. E a próxima gíria eu escuto desde criança dos meus avós. Palmenci, ele não tem bala, ele tem uma boroca. Isso já faz parte do vocabulado da minha família. Nunca tinha ouvido essa. Ô Cia, arruma a boroca ali, vamos viajar. E olha só essa. Palmenci, quando ele acha algo muito longe, muito distante, ele fala assim, ixi, isso aí é lá na Baixa da Égua. Maravilhoso. E finalizando as gírias, a criança palmenci, que dá muito trabalho, ela é menino do buchão. Eita, essa eu nunca ouviu falar. Certeza que ela ouviu bastante a infância dela. E olha pessoal, só lembrando vocês que aqui embaixo na descrição do nosso vídeo tem vários links para você clicar, tem e-book gratuito com várias ideias para você trabalhar de qualquer lugar do mundo, inclusive de Palmas. tem também os nossos dois sites, o petnaestrada.com.br com a nossa loja e o morarnaespanha.com.br. Então não seja um buchão da areia, como é que chama? Menino do buchão. Não seja um menino do buchão e sai clicando lá. Isso, e antes da gente terminar esse vídeo, que pra mim foi maravilhoso aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque todo sábado às 3 horas tem vídeo novo pra você. E coloca aqui embaixo se você é de Palmas, se você conhece alguma gíria que a gente falou, coloca aqui que a gente quer saber. É isso aí, ó, vamos deixar aí na tela essas sugestões de vídeo pra você assistir, viu? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!